Familiares e amigos estão à procura de Daniel Virgílio de Souza. O jovem gaúcho desapareceu no início deste mês no centro do Rio de Janeiro. Para ajudar a resolver este e tantos outros casos que muitas vezes ficam sem solução, tramita na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei sobre pessoas desaparecidas. Entre as necessidades apontadas no texto, está a criação de um cadastro único de informações com dados nacionais e estaduais. Angústia e esperança. Essas são palavras para entender o sentimento de quem busca um familiar ou amigo perdido. Zeda é mãe de coração de Daniel. Aos 29 anos, ele desapareceu no Rio de Janeiro no dia 1º deste mês. O último contato foi uma ligação do centro carioca. Ele disse apenas alô e a chamada caiu. Desde a adolescência, é usuário de drogas. O que a gente quer é que ele nos diga onde ele está para a gente buscar. Porque nesse momento, o que passa pela cabeça dele é não nos incomodar. Eu tenho certeza que ele quer resolver primeiro para depois dizer agora vocês podem vir. Mas a gente não quer esse tempo. A gente quer buscar ele agora. Só que a gente não sabe onde ele está. Esse é o problema. Esse é o desespero. Procurar ele no Rio de Janeiro é uma agulha no palheiro. Mas a gente sabe que para Deus nada é impossível. Daniel Virgílio de Souza já esteve internado em clínicas. Mas a família acredita que uma recaída o levou para as ruas de novo. A droga é difícil para as pessoas que não entendem. Não é que ele não queira, ele quer. Ele sempre quis. Só que ele não consegue. Vinícius é primo de Daniel. Registrou ocorrência de desaparecimento na 42ª Delegacia do Recreio, no Rio de Janeiro. Eu abri a ocorrência com a autorização do pai dele e depois que a gente começou a cair a ficha mesmo que ele está desaparecido. A gente achou que era um sumiço recorrente. Mas depois a gente percebeu que passou um mês que ele não ligou para a mãe dele e que a coisa estava ficando séria. E como ele está no Rio de Janeiro, que é uma cidade perigosíssima, controlada por milícia e traficante, a gente ficou preocupado. Então a gente está na busca e não vai desistir enquanto não encontrar ele. Para ajudar quem procura por alguém desaparecido, aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, há um ano foi criada a Frente Parlamentar em defesa das pessoas desaparecidas. A meta da equipe também é elaborar políticas públicas para auxiliar nas buscas. Agora, em 2013, mais de 1.300 pessoas foram desaparecidas. Sendo que em torno de 20% dessas pessoas não são encontradas. Não são encontradas. E dessas que não são encontradas, mais de 60% são meninas de 12 a 17 anos. Então, obviamente, de que esse tráfico humano que se estabelece entre municípios, entre estados, e ou nas divisas dos estados, fronteira, para depois ter o tráfico internacional, é que nos preocupa. Ocorrência imediatamente. Para o coordenador da Frente Parlamentar, falta cadastro único nacional com dados dos desaparecidos. Essa é uma das questões do projeto de lei que cria políticas estaduais sobre pessoas desaparecidas. Primeiro, ele visa a criação de um comitê, de um comitê estadual, onde tem assento todos esses municípios, esses lugares de rotas e tráfico de pessoas. Nós temos que ter, principalmente nessas rotas, Porto Alegre, Porto Alegre, Serra e Fronteira, delegacias de enfrentamento ao tráfico de pessoas desaparecidas. E mais do que isso, cria também um sistema automático de emissão de alerta. Uma parceria feita pela Frente com empresa de telefonia possibilitou o disparo de um milhão de mensagens telefônicas, com alerta para acessar o site www.frentepessoasdesaparecidas.com.br. Nós precisamos, à medida que solicitamos ajuda à população, ter essa possibilidade de, através da internet, enfim, de acessar esse site, seja divulgada não só o nome, mas também a fisionomia da pessoa. A Secretaria da Educação publicou hoje, no Diário Oficial do Estado, a nomeação de mais 961 professores aprovados no concurso do Magistério do ano passado. A pasta fará um mutirão, nos dias 5 e 6 de junho, para dar posse aos novos profissionais, onde fará a designação da escola onde o docente vai atuar. A campanha de vacinação contra a gripe no Estado encerrou nesta sexta-feira, atingindo a meta de 80% do público-alvo, cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas. Apesar do término oficial da campanha, a imunização segue até acabarem os estoques nos municípios. Para as prefeituras que já atingiram a meta em todos os grupos, a recomendação da Secretaria Estadual da Saúde é ampliar a vacinação aos trabalhadores envolvidos com o fluxo de turistas que chegarão para a Copa do Mundo. Já os municípios que não alcançaram a meta devem manter a imunização do público-alvo. Assista no próximo bloco. Feirão da Caixa da Casa Própria oferece mais de 45 mil imóveis na capital.